Vamos despelar a conta, que é mais fácil de... ...como vir pra levar lá pra Serra e pra Vila Velha e o restante, tranquilo? Tranquilo. Aí a gente pode arrumar as coisas e deixar no esquema, ...que é ali no Três Coqueiros que eles vão trocar, tranquilo? Entendi. Vamos jogar aí? Tem como? Só o Três Coqueiros, não, né, André? Não, pô! Jardim América? Tá fazendo... É, Jardim América. Lá no Cobir, pô. Jardim América. Ele tem ponto de parar, não, velho. Sim, sim. Por sinal, vai tá fechado no esquema. Ah, não tá fechado, tá bom. Vai tá, pô. Ali já... Ali já é programado, já, pra ficar fechado. É você que abre fest não? Ah, onde que é? Ah, moleque. Eu sou hack. Isso é pra mim, Guia. Sou hack.